Ganhei uma alta quantia de dinheiro e quero investir antes de decidir o que eu vou fazer com ela. É essa dúvida que eu vou responder hoje aqui no canal, neste vídeo. Eu sou o André Bona, do Blog de Valor. A pergunta da Fernanda é... Oi André, faz um vídeo sobre como investir grandes quantias de forma segura e com muita liquidez. Tipo, se a pessoa ganhar uma herança ou um prêmio grande de um seguro de vida ou vender um imóvel, enquanto pensa o que faz com o dinheiro, enquanto procura um imóvel, por exemplo, deixa que ela possa deixar rendendo. Quais os melhores investimentos nesse caso? Diversificar, 250 mil em cada, Selic, CDB com liquidez diária, etc. Boa Fernanda, entrou uma grana aí mais alta e você não sabe ainda o que vai fazer. Cara, pelo visto foi muita grana mesmo, nem sabe o que vai fazer. Muito bom, muito bom. Muito boa a sua pergunta e é muito importante que você tenha essa consciência de pegar esse dinheiro, deixar esse dinheiro rendendo em alguma coisa segura e líquida, enquanto você não toma uma decisão adequada ao seu planejamento financeiro, aos seus objetivos de vida. Então a minha sugestão para você, Fernanda, é a seguinte, ou para qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo que recebeu uma bolada e não sabe o que fazer, até porque você veio aqui no canal certo para ter essa informação. Então vamos lá. Bom, o seu planejamento financeiro, como eu sempre falo, é o que dita o que você vai fazer com o dinheiro para investir. Então, considerando isso, a gente consegue perceber que na sua pergunta você recebeu uma bolada que foi inesperada e essa bolada inesperada, o que acontece? Você não estava planejada para ela ou sabia que ela ia sair, mas não refletiu ainda sobre os seus objetivos. Então o melhor a fazer nesse caso, realmente, você já respondeu. Você já respondeu. O melhor a fazer é colocar numa aplicação de liquidez e com segurança, que pode ser Tesouro Selic, CDB com liquidez diária ou um fundo DI. Essas três alternativas que eu te dou. Um fundo DI, desde que ele seja até 0,3% de administração, até 0,5% dá, mas tem no mercado aí nessa faixa em corretora. Um CDB com liquidez diária. Aí você pode encontrar de 100% CDI em bancos menores, pode. O que você tem que tomar o cuidado é que dependendo desse montante que você está falando, se ele excede em muito o FGC, que é 250 mil por instituição financeira, aí você talvez vai ter um problema, você vai ter que dividir isso em vários bancos diferentes para poder ficar garantida. E eu não sugiro que você aplique os 250 mil, você tem que aplicar menos de forma que a rentabilidade, ainda com a rentabilidade, você não ultrapasse os 250 mil, tá? Para você salvar, em caso de problema do banco, tanto o principal quanto o rendimento, beleza? Então isso aí você vai ter que diversificar. E se você fizer por corretora, é tranquilo, porque tem vários no mesmo lugar e você vai, compra e faz os seus investimentos, tá? Então esse é um ponto. Ou outra, fazer de um banco grande também, aí vai depender da conveniência. E vai depender também, isso, a taxa que você vai obter, vai depender muito se você realmente não tem um plano definido, mas esse não ter plano significa que você não quer pensar nisso nos próximos seis meses ou doze meses ou um ano ou dois anos, ou se você fala, não, eu realmente em, sei lá, em 90 dias eu quero já ter isso resolvido. Então depende do seu tempo. Se for algo muito curto, assim, como eu falei, agora por último, 90 dias, sei lá, até seis meses, a taxa é menos importante para você, porque a taxa, ela tem um efeito quanto maior é o tempo, porque aí ela vai se multiplicando e tal. Mas é lógico que você não veio no canal de educação financeira expor essa sua dúvida, querendo que eu te dê uma sugestão de rentabilidade ruim, né? Não faz sentido. Então assim, analisando a rentabilidade friamente, um CDB, se você chegar em 100% do CDI, seria ótimo. Senão vai para o Tesouro Selic, que também vai estar muito bem alocado e tranquilamente bem. O que mais? E aí depois, enquanto você fizer o seu planejamento, esse planejamento, depois, pô, então eu quero fazer isso, eu quero comprar um apartamento com uma parte, a outra não, a outra vai sobrar para... Aí depois você passa a tomar uma decisão de investimento mais adequada. Mas, regra geral, é exatamente isso que você mesmo já identificou, já respondeu e creio que está aqui acompanhando o conteúdo do canal. E qual é a resposta exata para você a esse caso? Se você ainda não decidiu, Fernanda, então opte por um investimento com liquidez diária de baixo risco. CDB de liquidez diária, fundos DI ou Tesouro Selic. São essas três alternativas que você tem, que vão atender o seu objetivo, enquanto você não decide o que vai fazer, ou enquanto você não monta o seu planejamento de uma maneira mais elaborada. Beleza? Pessoal, esse quadro é o Pergunte ao Bona, como é que você participa dele, você coloca a hashtag Pergunte ao Bona, todo sábado eu respondo uma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários, que a nossa equipe aqui, eu e a minha equipe, vai selecionando isso aí, e a gente vai construindo os vídeos a partir dessas dúvidas, beleza? Então coloca isso, conclusão sobre a história da Fernanda, a conclusão é, sempre a decisão de investimento está associada àquilo que a gente tem de objetivo e necessidade, perfeito? É isso. Então faça a inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito, não sei porquê, e clique no sininho para receber as notificações, e vá no blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail, porque quando tiver o próximo Hangout eu vou te mandar e você vai participar ao vivo no nosso bate-papo, beleza? Um abraço, tchau, tchau.